A criminalidade tem aumentado no bairro do Higienópolis, um dos mais nobres aqui da capital paulista. Moradores estão reclamando da alta no número de roubos, principalmente de celulares. Câmeras de segurança já flagraram vários desses crimes. Nós tivemos acesso a muitas delas. Preparamos uma reportagem e eu te convido a assistir agora, na tela do Mineirinho. Vamos ver. Atento ao celular, a mulher na calçada nem percebe a chegada de dois ladrões em uma moto. Um deles pega o aparelho e, enquanto a vítima corre assustada, um homem que passa quase se machuca ao tentar impedir a fuga dos assaltantes. Furtos de dia, roubos à noite. Estas duas jovens tinham acabado de sair do carro quando outros dois homens passam de moto. Um deles está armado e logo a dupla rende as mulheres e o motorista. De repente, um carro para. Um assaltante passa a arma para o outro, que rende também os passageiros que descem do veículo. Quem imagina que esses flagrantes foram registrados no centro de São Paulo ou na periferia das cidades da região metropolitana está enganado. Esses furtos e roubos aconteceram aqui no bairro de Genópolis, área com um dos metros quadrados mais caros da capital paulista, onde a criminalidade tem assustado quem vive, trabalha ou passa pela região. Todo mundo já sabe, está muito perigoso e não era assim antes. Não dá para sair. Quando eu quero assim, alguma coisa, eu peço alguém para me emprestar, para eu telefonar ou entro em algum lugar e eu ligo. Há mesmo motivos para tomar cuidado. Só no primeiro trimestre do ano foram registrados na região de Genópolis 825 roubos e quase 2.300 furtos. respectivamente, 24% e 58% a mais que os crimes registrados no mesmo período de 2022. A família do Marcelo tem um comércio no bairro há mais de 40 anos e ele diz não se lembrar de um período de tamanha insegurança. Segundo o comerciante, além de duplas em motocicletas, os ladrões também atacam sozinhos, usando bicicletas e disfarçados de entregadores. Eles operam com a bicicleta de aluguel, com aquelas mochilas de entrega de comida. O modo desoperante deles é dessa forma. Se você puxar nas filmagens 10 roubos, 9 eles estão usando bicicleta de aluguel com a mochila do aplicativo de comida. Assim como o modo de agir, os criminosos também repetem o perfil das vítimas. Eu gosto de pegar o celular desbloqueado de mulheres, moças, crianças. Se resistem, tentam arrancar de qualquer jeito. Se a senhora vai para o chão, se a criança vai para o chão. Questionamos a Secretaria da Segurança Pública do Estado sobre o aumento dos roubos e furtos no bairro de Genópolis. Em nota, a pasta informou que já determinou o reforço do policiamento ostensivo e de ações de inteligência na região, que resultaram na prisão de 11 criminosos no primeiro trimestre. Mas isso parece ainda não ter trazido tranquilidade para quem circula pelo bairro. Por aqui, todos sabem que, infelizmente, é preciso redobrar os cuidados, porque usar o celular na rua, como o Aldenice faz, é arriscar muito. Já presenciei vários assaltos. As pessoas estão andando e viam um rapaz de bicicleta e puxar e levar. Hoje, o celular é tudo, né? Tem tudo dentro do celular. Então, você perde tudo. Já entra o pânico de seus dados pessoais, banco. Então, você já entra naquele desespero. É bem ruim.